Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho de genito do Pai. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o Teu, maravilhados nos vendemos. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho de genito do Pai. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o Teu, maravilhados nos vendemos. Jesus, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Deus, Deus, então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Deus, Deus. A quem pode crer, quem pode ouvir, o céu de todos é o rei, mesmo desprezados nos amou. O ramo da vida revelou, e por suas feridas nos curou, e todos os povos se prostrarão. Jesus, cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono Mostra a Tua mesa, quero ver Tua face Deus, então me leva à sala do trono Mostra a Tua mesa, quero ver Tua face Eu só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Quero olhar a face do meu Criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Jesus, Jesus Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh